E aí galera! Beleza? Mais um vídeo pra vocês! E desta vez que ela está fazendo um vídeo de mais monstros para o canal como todos amam, adoram, todos amam, todos amam, todos amam estamos aqui de volta com a nossa ilha bonita cheia de T-Rocs não sei o que é que é que é um T-Rocs e a gente não conseguiu usar tudo da hora vamos vender então, porque esse daqui não vai ser muito útil eu acho que esse daqui também não é e eu vou ficar fazendo monstro galera, pra vender, fazer monstro caro pra vender e conseguir dinheiro pra comprar o B-Box, beleza galera? então, o fantaminho é bem caro eu vou fazer ele é mulher quente mas T-Rocs, não é galera? se eu não me engano é isso beleza é, não deu vamos na ilha de frio, que eu to juntando pra comprar o B-Box cara porque agora, hashtag ruba o B-Box agora esse é o negocio obrigado a todos que acenderão, tá cheio galera? e vamos tentar fazer o morcego aqui morcego eu não lembro, faz DJ alguma coisa, é o tambor tronco vamos ver se eu fiz vamos ver se eu fiz eu acho que não, acho que eu fiz o tambor eu não sei não, é, eu fiz o tambor vamos ver a Jack está mudada agora cabela bonita obrigado a todos que acenderam vamos aqui, pegar a moeda aqui olha só uma pata de peixe, vamos vender também cara, agora é bagulho pra vender agora a gente vai fazer só pra vender ou aqui vocês falaram, falaram que é pom pom galera é riff e pom pom quase que eu não me falo que é o pom pom algumas pessoas, uma pessoa falou que é riff e papo de peixe acho que duas falou com com trombor tom mas eu vou fazer com o pom pom porque foi o que mais foi pedido vamos ver se a gente consegue levar de primeira e não não precisa levar de primeira infelizmente vamos dar ilha de água beleza está vindo com as arvinhas aqui também vou vender só vamos dar uma olhada aqui na loja calma mas daqui que é o raro me digam como faz ele também vamos ver aqui como que caraca vamos ver como que faz daqui é vento, folha e pedra vento, folha e pedra vento, folha e pedra eu não tenho dedo dum então vamos fazer um randômico então vamos fazer um randômico aqui eu não sei o que eu vou fazer vou juntar esses três aqui um do kick down caramba que muito bom ver essa ilha aqui não tem nada aqui não tem nada não sei porque eu vim aqui eu posso colocar alguém aqui quem é? vamos pôr ele aqui sai vamos na ilha etérea etérea não é etérea desculpa eu já estou confundindo hum ilha etérea vamos pegar o dinheiro aqui o diamante pão pão cara vamos vender preciso de dinheiro caraca velho eu to sentindo que vai demorar tanto pra fazer cara eu não to conseguindo fazer nada de bom aqui cara essa musica é muito boa sério e agora vamos na ilha tribal não tem muita coisa pra fazer nesse episodio pelo menos no tribo obrigado a todos que estão upando isso ai galera vamos upar bastante a tribo aqui eu não vou conseguir upar então desculpa eu vou upar com beleza o peito de comida eu to rico de comida é verdade mas eu não vou fazer com o jogador porque eu to juntando pra ubi box beleza galera galera quem não tiver upando eu vou picar beleza então upim ai se até amanhã ninguém upar eu vou picar beleza e vou pôr as outras pessoas que querem entrar no tribo e isso galera o video vai ficar por aqui cara não tem muita coisa pra fazer nesse episodio eu vou parar um pouco agora de postar mas sim mostra porque eu vou entrar então mas sim mostra pra pegar dinheiro com até no tribo 75 mil galera então é isso o video galera eu espero que vocês tenham gostado valeu falou